Olá, gente! Começando mais um vitrine do Artesanato na TV, com ótimas aulas pra vocês de todo o Brasil. E muito obrigada pelos beijinhos, pela audiência e pela companhia que vocês nos fazem quase todos os dias, né? De segunda a sexta, aqui pela Rede Família. Beijo grande! Olha, hoje uma aula tão legal, utilizando feltro e bonecas. Tudo que muita gente adora, não é, Vanessa? Bem-vinda! Obrigada, Tia Álvia! As bonequinhas estão lindas! É, umas fofuras, né? Gostoso de fazer. São parecidas, né? É, é um molde, vai fazer as três. As três. É bem prático. Mas hoje você vai ensinar qual, especificamente? Hoje eu vou finalizar toda a do meio, a boneca diva. A diva? Mas eu vou ensinar as três como colocar os cabelinhos, né? Legal! Tudo no feltro, né? Tudo em feltro. Pode ser feito em tecido, em outros materiais. Até EVA, o pessoal também faz. O mesmo molde, a de queres, faz com EVA, com tecido. Então, até já! Gente, é tanta coisa tentadora, eu não vou nem ficar mostrando pra vocês, senão eu fico doida, né? Vou começar a aula hoje com a Márcia Caes, que sempre tem um jeitinho bem interessante pra você fazer customizações. Muito prático, né, Márcia? Prático. Rápido. Hoje nós vamos fazer essa camiseta aqui. Essa? Isso! A vazadinha, né? Aqui ela tá toda inteiriça. Essa com meus dedinhos, vazada. Esse jeitinho vazado, você também pode aplicar num caminho de mesa, como você já ensinou. Isso mesmo, mais ou menos da mesma maneira, né? Uma boa tesoura, né? Pra poder vazar. Isso. Então, começar tudo com a nossa Márcia. Bem-vinda, viu? Polinho de copa também, toalhas, enfim, tudo. Bem-vinda. Vou passar por detrás do C, porque aí fica mais fácil. Eu vou onde tá a postila e eu me afixo. Então, me colocaram aqui. Tá bom. Você ficou baixinha, né, Cláudia? Só parece eu aqui alta. Você mais alta, é que ela tá em cima de um tablado, que é desse tamanho, gente. Tô brincando. Tô em cima aqui, se não, eu fico baixinha também. Que é uma forma de você trabalhar melhor, né? Isso. Hoje a gente vai fazer essa camiseta, porém eu vou fazer numa outra cor, tá? Porque a colorida a gente já tá mostrando. Então, eu vou fazer uma com uma cor só pra ficar assim, tom sobre tom. Assim, vocês vão ter ideia de duas maneiras, né? De duas cores, como que fica. Fica muito bonito. Eu peguei o risco, assim, ó. O termocolante não precisa casear. Todo mundo sabe que o Decorifix, ele é transparente. E por isso, eu tenho a facilidade de colocar em cima do risco e copiar direto nele, né? Então, eu escolhi essa florzinha aqui, olha, e eu copiei, vai dar 18 florzinhas. Olha, olha como que é fácil, com uma caneta comum, você ir em cima do risco e ir copiando. Você vai riscando, assim, todas as florzinhas. Você pode até fazer um pouquinho mais, porque às vezes a colocação de uma pessoa pra outra altera. Então, é legal fazer umas duas, três florzinhas a mais. Pra comer, você economiza muito. Você coloca num espaço bom. Bem pertinho, né? Bem pertinho, mas com espaço suficiente pra vir recortando depois e aproveitando muito bem, né? O termocolante. Isso. Você risca tudo. Vai fazendo as folhinhas também, né? As folhinhas têm bastante folhinhas. Tem 36 folhinhas. Você vai copiando as 36 folhinhas assim. E na hora de recortar, você vai recortando todas, né? Na hora de recortar, eu sempre vou precisar recortar assim, olha, deixando um espacinho a mais. Dá pra ver direitinho? Uhum. Olha, um espacinho a mais. Esses pedacinhos que sobram, eu nunca jogo fora. Guarda eles numa caixinha bonitinho, porque do jeito que eu risquei direto no termocolante, quando me sobrar pedacinhos assim, eu vou riscar direto no tecido. Aí coloco os pedacinhos tudo em cima e reaproveito tudo, né? Então, aqui eu já trouxe tudo riscado, mostrando como que ficou. 18 flores e 36 folhas pra essa camiseta. No caso da colorida, o que você faz? Você corta aqui, olha, umas 5 de cada cor, uma 5 e coloca atrás do tecido da cor correspondente, verde, amarelo, né? Azul. Nesse caso, eu vou pôr direto só na cor rosa. Então, você pega um tecido. Aqui eu vou, então, recortar todas as flores, que eu pus bem juntinho uma da outra. Tanto faz o lado, tá? Não tem problema do lado, não. Pega o papel que vem junto. No avesso do tecido. No avesso do tecido. O termocolante não tem lado, porém, o tecido no avesso dele. No avesso. Esse papel também tem lado certo, sim. Mas não se preocupe, porque vai vir um carimbo dizendo esse lado para cima. Então, também é facinho de usar. O ferro precisa estar bem quente, temperatura alinho. Então, eu vou passar assim. Não tem tempo certo, não. Porque se você passar menos tempo, na hora de tirar, você vai perceber que não derreteu direito. Né? Olha, dá pra ver aqui, assim, ó. Aqui, por exemplo, não derreteu direito. Então, ficou levantadinho, ó. Ah, e aí o que eu faço? Volta de novo e deixa mais um pouquinho, ó. Porque aí ele derrete bem e adere bem no tecido. Uhum. Olha, esse termocolante definitivo, que é espetacular, como vários outros materiais que a Marcia Caires utiliza durante as aulas, são da Decorarte, tem um site para você conhecer e também um telefone, contato na Pela, você que tem uma loja aí, vale muito a pena, viu? Isso. Aqui eu faço a mesma coisa no tecido verde, coloco todas as folhinhas, ó, em cima. E é o mesmo processo aqui, passando ferro. Marcia, antes de existir o termocolante definitivo, como esse que você está utilizando, como é que a gente faz esse processo? Com cola para tecido. Cola para tecido. Cola para tecido. Só que a cola deixa o material duro, né? Além de sujar toda a mão da gente, ser difícil, né, de tirar do dedo, fica um negócio meio grosseiro, né? E o termocolante, dá uma olhada. Olha como que fica molinho. Ele nasceu para facilitar. Eu posso pôr em roupinha de criança que não vai machucar, fica bem assim, suave. Entendi. E não suja a mão, é uma coisa bem, assim, um servicinho limpo, né? Que bárbaro, que invenção, não? Foi maravilhoso isso. Sensacional. Feito isso, Cláudia, é só vir e recortar todas as florzinhas. Todas as florzinhas, todas as folhinhas que eu também, para adiantar, já trouxe todo recortado. Ó, aqui. Vai ficar toda assim, olha. Dá uma olhadinha. Um monte de florzinha, tudo com o termocolante atrás, um monte de folhinha para a gente se divertir. Lembrando que é uma pergunta que sempre fazem. Eu sempre faço aplicação em tecidos que suportem o calor do ferro numa temperatura elevada como a do linho, não é isso? Isso. Porém, se eu precisar usar um outro tecido, um tecido sintético, na qual eu não posso colocar o ferro em cima, é só voltar a colocar o papel em cima e o ferro em cima. Então, eu ponho o pano, o termocolante e sempre que eu tiver que aplicar, na hora que eu for aplicar isso na camiseta, eu não preciso colocar esse papel em cima. Se fosse um tecido delicado, eu preciso. Precisaria. Ou se o meu ferro estiver amarelando o tecido, né, eu também uso o papel como proteção. Então, acaba que eu posso usar qualquer tipo de tecido, porque o papel vai me proteger de estragar o tecido. Aí, Cláudia, depois de recortado, vamos montar. Aqui, eu trouxe já uma camiseta bem preparada, que dá pra mim explicar direitinho como que eu usei as florzinhas. Eu fui colocando as florzinhas próximas umas das outras. Primeiro, eu fiz a primeira carreira. Ó, tudo em volta. Atrás também, que belezinha. Atrás também. Bem, as folhinhas eu usei pra fechar esse buraco, olha. Deixa eu mostrar aqui com a ponta da tesoura. Por exemplo, aqui, olha. Esse buraco aqui, olha. Se eu não colocar as folhas, ele vai ficar muito grande. Então, eu vou jogando uma unindo com a outra, pra fechar esses buraquinhos. Se não, na hora que eu recorto a tesoura, olha, iria vir até aqui. Eu jogo a folhinha aqui e vai fechando esses buraquinhos. Então, primeiro você dispôs as flores, depois as folhas e aí você veio com o ferro. Com o ferro. Tá? Aí, você vai colocando as flores e já vem com o ferro pra ela fixar no lugar. Se não, como é peças muito pequenininhas, elas vão saindo fácil do lugar que você colocou, né? Então, você coloca e vem passando o ferro de leve, só pra grudar. Porque de leve, você tem como desmanchar, se precisar ir lá e desmanchar. Aí, eu fiz, então, essa carreira aqui, olha. Vai ficar furadinha até aqui, ó. Onde eu deixei tudo que é cor de rosa dessa camiseta aqui, a gente vai tirar. Eu vou tirar. Tá? Então, feito isso, deu pra entender. Sempre jogando as folhinhas pra fazer esses furinhos ficarem menores. Lembrando que esses espaços, esses buraquinhos, a gente pode chamar assim, é onde vão ficar vazados. Isso. Não faça muito, porque aí vai ficar só a blusa muito decotada, a não ser que você goste. Se não, deixa mais próximo, assim, ao decote da camiseta. Tá. Feito isso, eu vou recortar pra que depois eu venha dar os detalhes com as canetinhas, né, fazendo o contorno da flor. O que que eu faço aqui? Eu começo recortando a gola. Olha, não tenha medo que a... de cortar, porque a malha, ela não vai desfiar. Lembrando que eu tenho que cortar... Deixa eu só cortar aqui mais um pouquinho pra dar pra vocês verem. Sempre com um pedacinho, olha, um pedacinho do tecido que eu já colei. Porque isso vai fazer com que a trama de baixo fique bem... É... bem firme, né? Não corra mesmo risco nenhum de correr o fio, de desfiar nada. É que é o termocolante que tá segurando a trama de baixo, né? Então, você vai recortando tudo ao redor da folha. Você tá vendo? Por isso que eu uni um ao outro, senão ficaria um espaço muito grande. Então, eu tenho que deixar um bem unido com o outro. E no caso, o termocolante, como ele é definitivo, eu não preciso casear, só se eu quiser. E nem passar a termolina leitosa, não há necessidade nenhuma, né? Não, não há necessidade, não. E ele vai ficar bem macio, não vai machucar, né? Nem essas beiradinhas aqui vai machucar. Fica bem interessante. Nossa, dá pra fazer cada coisa bacana, Marcia? Eu já fico pensando, uma regata pra você ir pra praia. Aí sim, você pode até fazer mais decotadinha, tá com biquíni embaixo. Não é, Vanessa? Uma saída de banho, né? Eu tô vendo já uma branca. Não, Gi, branquinha. De repente, até uma túnica. E fazer aqui assim, ó. Posso ir pra praia com ela? Pode. Demorou? Aí você faz a saída de banho, parecida também com uma eco bag. Você pode pôr o mesmo desenho da flor de uma saída de banho, igual o da eco bag, igual o do chapéu. Você vai toda estilosa, né? Normal. Pode molhar e tudo, né? Pode, pode ser. Estourizar o biquíni, fazer igual a saída de banho, né? No caso do biquíni, é aquilo que a Marcia explicou. Coloca o papelzinho, né? Coloca o papel, né? Você já pensou também no biquinão? Já, já pensei. Só da praia, né? Tá? Aqui, deixa eu cortar aqui, ó. Então, você vai cortando tudo, né? Falta só um pedacinho. Você vai cortando toda ela. Aí eu usei com o auxílio de uma tesourinha menor, porque esses pedacinhos aqui tem que ser uma tesourinha bem afiadinha, ó. Você faz assim, ó. Você dá um pique e vai lá e recorta do mesmo jeito. Sempre pegando um pedacinho do tecido. É nesse momento que elas devem tremer um pouquinho, né? Ah, não tem erro, não, olha. Vai com delicadeza. A tesoura tem que ser com essa curva melhor. Ela é meio curvadinha. Essa daqui é curvadinha, né? Tem aquela reta. Porque tem a reta também. O importante é que a ponta seja bem afiadinha pra você fazer esses detalhes, ó. Enquanto você termina de vazar, deixa eu dar uma dica pro povo lá em casa. É muito legal. Olha, tem esse DVD. O nome dele é Thermofix. Thermofix foi o nome que a Márcia Caires desenvolveu juntamente com a vitrine do artesanato, aonde você vai aplicar os termocolantes definitivos sem precisar casear, não é isso, Márcia? Por isso que surgiu esse nome. Por isso que surgiu esse nome. Como é que a gente pode dar um nome pra essa técnica? Nasceu o Thermofix. Esse DVD tá espetacular. Você vai aprender a customizar. Camisetas, tem bolsa, tem chinelo, caminho de mesa, jogo americano. São ideias. E é claro, gente, vocês repararam que durante a aula eu, a Gi, a Vanessa, as meninas aqui do programa, começaram. Puxa, eu já pensei numa saída. Outra pensou no biquíni, na bolsa. Então imagine você, com esse DVD, quantas ideias você não vai ter. Acompanha esse encarte, que é uma apostila de moldes, que depois eu vou abrir pra vocês, com os moldes em tamanho real. É um espetáculo. Agora, muita atenção. É uma pergunta que eu sempre leio constantemente na página da vitrine do artesanato, lá no Facebook. Eu tô desesperada pra achar esse termocolante definitivo. Não tem na minha cidade. Tem que ter, hein? Então a gente manda pra vocês, é isso mesmo, Márcia? Dez? Dez termocolantes, ó. Ó como chegam na casa de vocês. Olha o tamanho. Márcia, só pra gente imaginar, são dez. Com um, quantas camisetas eu consigo fazer? Desse jeitinho. Esse daí é o de meio metro, né? Meio metro, você consegue fazer três. Duas e meia. Vamos, você dizer, duas e meia. Menina, mas rende muito, então. Vão dez pra casa do povo. E tem preço, oba! Sabe quanto, né? A Márcia sabe. Nem eu sei. De jeito dobrado. Cinco de R$ 29,90. Tá hiper em conta. É muito mais vantajoso do que se você fosse comprar individualmente. E é um material que você usa sempre. Dele é revolucionário. Veio pra ajudar você, que adora trabalhar com tecidos e até com outros materiais, utilizando o termocolante definitivo, tá? Que é o nosso Decorifix. É o nome que ele recebeu, Decorifix. Cinco de R$ 29,90. Tem que ligar e aproveitar correndo. 0800-380-2000 ou 011-3382-2000. Compre também pela nossa loja virtual www.vitrinedoartesanato.com.br. Bárbaro, não? Você vive hoje sem o termocolante? Eu não. Nem pensar, né? Você tava falando, eu tava fazendo minhas contas aqui. Vem, com meio metro, você faz duas camisetas e meia. Uma camiseta que você vende, você já paga esse kit. Impressionante, sim, claro. Não é porque valoriza muito a camiseta, né? Ficou linda demais. Uma boa mala de qualidade. Depois eu vou explorar aqui a bancada. Ó, a massinha cortando. Então, é, deixa eu já adiantar, mostrar assim, olha como que é. Então, essa parte aqui, ó, de cima, tudo que for cor de rosa, você vai com a tesourinha, vai tirando. Tá? Então, ela vai ficar assim, esse vazado. Feito isso, deixa eu voltar aqui. Tem que dar a definição das flores. Mas eu não posso passar a canetinha antes, porque depois a gente recorta, acaba que saindo, né? A beiradinha já com canetinha. O que que eu fiz? Aqui, a caneta da Decorarte, ela tem as duas pontas. Eu vou pegar a ponta fina e vou definir a flor. Que já no termocolante, eu passei a caneta, então ela já me dá a sombra do risco que eu tenho que fazer. Então, é só seguir, olha lá, o risco que dá pra mostrar embaixo. Você vai definindo a pétala da flor. Que delícia, não? Brincadeira boa, não? É que nem eu falo, quando você acabou, acabou realmente. Não precisa esperar secar, nada. Terminou de fazer, ela já tá pronta pra usar. Né? E pra lavar, espero? Nada, você já pode lavar isso. Isso, porque depois de bem coladinha, aí já tá pronta, é só esperar esfriar, aí o termocolante já ficou definido, né? Olha, vou passar aqui uma... O termocolante já ficou firme, então já pode lavar, pode bater na máquina, não sai mesmo. Eu vou sujar aqui no ponta grossa da caneta, só um pouquinho, pra dar um sombreadinho de leve. Aqui, olha, na parte central da camiseta, da flor, ó, uma escurecidinha de leve. Então, essa camiseta vai ficar meio tom sobre tom, e é aquela que eu trouxe de amostra colorida. Dá pra vocês terem uma noção das duas maneiras. A folhinha eu faço a mesma coisa, faz o contorno, né? Tá dando pra ver direitinho? Ó, faz aqui o contorno da folhinha, partezinha de dentro, pra você terminar a camiseta. Pra criança também vai ficar bárbaro, não? Pra criançadinha. Olha, vamos lembrar mais uma vez que esses materiais incríveis, esse termocolante que não sai, nem que você queira, não sai. São da Decorarte. Ele tem um nome, ele chama-se Decore Fix, bacana, né? Diferente. São da Decorarte, tá o telefone na tela pra vocês aí de todo o Brasil, bem como o site também, pra que vocês conheçam mais e mais produtos, tem aí na sua cidade, na sua loja, ok? Depois, quando você fizer isso em todas as flores, volta a colocar o papel, porque que nem eu te disse, tem ferros que amarela o tecido. Então, eu tenho que me assegurar que isso não vai acontecer no meu trabalho. Temperatura linho, a mais quente, eu aperto o ferro, por isso eu preciso ter uma base macia aí embaixo. Quem não tiver a tabuinha, dobra uma toalha, mas põe uma superfície pra que eu possa apertar o ferro. Com ele parado, eu deixo 15 segundos de cada lado, tá? Em cima e no avesso do trabalho. Eu tô fazendo o termocolante derreter e apertando o ferro, ele entra na trama do tecido. Esse é o segredinho dele, é por isso que ele não descola. Então, eu tenho que apertar o ferro e deixar paradinho lá, 15 segundos de cada lado. Até então, ele estava pré-fixado. Pré-fixado, isso. Após o recorte, nesse caso, e a pintura, você faz a fixação definitiva. Isso. Que é parar o ferro em 15 segundos, ficar com ele até apertadinho, de leve, com uma base embaixo acolchoada, obviamente. Isso, eu posso deixar mais tempo, menos nunca. Se eu deixar menos tempo, corre o risco de lavar e soltar. Então, tem que deixar bem quente, apertar e o tempo certo. Desse lado e aqui. E do avesso. Espero esfriar. Esfriou, você vai lá tentar arrancar, mas você pode ir até com a unha mesmo assim, forçar. Não sai. Querendo, já pode lavar. Tá. Ele só sai, se você forçar assim com a unha e ele soltar, observa o calor do ferro. Porque se você também não deixar na temperatura linho, que é a mais quente, ele corre o risco de soltar. Então, deixando no linho e deixando o tempo certo, não tem erro, ele não sai de jeito nenhum. E aí faz a decoração do jeito que quiser, com as folhinhas e com as flores, né? Isso mesmo. Vamos fazer. Aqui acabou? Aqui acabou. Eu passei a ideia. Eu quero então explorar, porque com o termocolante, o termofix, vocês vão poder fazer vários trabalhos. Por exemplo, conta o que é que você fez aqui na bolsa. Então, essa bolsa, você viu o charmezinho, porque ficou o rabinho solto, né? Que eu usei o termocolante no meio do tecido, fazendo ele ficar dupla face pra poder fazer o rabinho dessa maneira. E aqui você não passou o ferro pra não colar, deixar solto. Isso, ele não tem termocolante embaixo, ele só vai ter aqui onde ele colou. Ah, perfeito. Né? E fiz o mesmo processo, passando termocolante e colando, e depois com as canetas fazendo o acabamento. Olha aqui que graça. Aqui também, gente, olha, num pano de copa, ela recortou. Se você quiser casear pra ficar mais ao seu gosto, tudo bem, mas não há necessidade. Não há. Se quiser casear, a agulha não vai ficar grudando, dá pra ir na máquina de costura. É legal até casear antes, Claudinha, e colar depois. Você pode passar o termocolante e casear a pecinha na mão. E aí vem e cola, porque aí o avesso, olha, não vai ficar com marca de linha, nada. Se você casear e colar antes. Aqui você também usou o termocolante definitivo? Isso. O Decorifix, eu passei o risco direto no avesso do tecido, da largura do barrado, passei o termocolante e colei. Inclusive aqui, olha, você dá a voltinha pra ele fixar bem desse lado e não tem costura nenhuma. Márcia, a gente bate o olho, parece que veio de uma fábrica. Parece. Que a toalha foi comprada assim. Isso. O tom é sobre tom, né? Ficou certinho, né? Mas eu posso trabalhar com figuras soltas ou pegar um outro tecido, passar o termofix, aplicar do jeito que você também ensinou em aula e faço esse barrado, gente. Olha que bárbaro. Fica legal, né? Fica sensacional. Agora, chegando pro Natal, meninada, tenham esse, o nosso termofix. Por quê? Já começa a minha cabeça, vai assim, ó. É o Decorifix, né? Porque o termofix é a técnica. É a técnica, é verdade. Pra mim, são tão similares, né? Parece, né? Porque aí eu fico pensando, pega um tecidinho natalino, você pode colocar numa toalhinha pra dar de lembrança. Não fica legal também? Fica. Nossa, se fica. Aí, eu já tô indo, viu, Pó? Eu tô assim, mas eu sei que ela deve estar fazendo um sinal. Tem um olhinho aqui. Tem a galinha também, utilizando o Decorifix, não é, Márcia? Tudo. É tão gostoso fazer, é tão fácil. Uma tarde, você faz um monte de coisa, né? Muito bacana. Olha, deixa eu contar pra vocês, então, mais uma vez, porque o DVD se chama Termofix, que é essa técnica, aonde a Márcia utiliza o Decorifix, que é o termocolante definitivo, pra poder fazer vários trabalhos. Lembra que eu mencionei pra vocês que vai um encarte com moldes? Primeiro vai aqui, ó. Dicas e orientações. Mas é tão fácil, mas é tão fácil. Mas, de repente, você viajou, levou junto com você no fim de semana e esqueceu alguma coisa, né, Márcia? Tá aqui. E aí, o que elas adoram é porque vocês vão receber os moldes em tamanho real. Tá vendo essa camiseta de coruja? O molde tá aqui. O que é que você vai fazer? Como a gente manda hoje, 10 termocolantes Decorifix, você só vai ter o trabalhinho tão gostoso de escolher os tecidos pra você aplicar na sua corujinha. Pano de copa com tulipas. Aqui a Márcia fez, ela até ensina no DVD. Essa aula tá lá, né? Ela recortou também, fica bem interessante, ó. Sem termolina, sem precisar casear nada. O que mais nós temos aqui? O caminho de mesa. Quero ver se não bate a luz. Esse molde enorme é um ímã de vaquinha. Gente, não vai a placa do ímã, tá? Mas vai o molde que você pode aplicar como sugestão na porta da geladeira. Márcia, aqui eu utilizo o Thermofix. Tô rindo com o meu câmera aqui. Isso. Esse ímã dá quase a porta da geladeira toda, fica a coisa mais linda, né? Você aplicou Decorifix no tecido, no molde da vaquinha e depois veio com o ímã e aplicou. Isso, isso mesmo. E como é que faz a aplicação do Decorifix pro ímã? Acontece que o ímã já tem uma colinha pra colar no tecido, isso. Depois de pronta é só pôr na colinha que o ímã já tem e colar é muito tranquilo. Você gosta de borboleta? Por que que não gosta? Todo mundo gosta. Tem aqui moldes de borboletas. Essa borboleta, a asa dela é com renda. Então fica transparente. É muito linda essa borboleta. Gente, que tudo de bom! E vai chegar na casa de vocês 10 termocolantes que o nome, vocês já aprenderam junto comigo, é Decorifix. Termofix é o nominho que a Marcia Caides desenvolveu juntamente com o pessoal da vitrine pra mostrar essa técnica muito fácil. E a gente manda pra vocês poderem desenvolver essa técnica, já que vai esse encarte de moldes, 10, mas vai render muito e é muito mais em conta o preço que eu vou falar agora se você fosse comprada individual. A gente sabe disso, né Marcia? Impressionante, né? É mais em conta. Muito mais em conta. 5 parcelas de R$ 29,90. Vão chegar 10 na casa de vocês. 10 Decorifix. Você vai fazer inúmeros trabalhos. 0800-380-2000. Pra quem vai ligar do celular, 011-3382-2000 ou vitrine do artesanato.com.br. Gente, 5 de R$ 29,90. Tudo de bom. Minha querida, muito obrigada. Agora eu vou lá pra Vanessa e a Quinto, trabalhando com feltro. Você trabalha com feltro também? Olha, o termocolante cola muito bem o feltro, mas eu vou mais pelo tecido de algodão, né? Fica em casa. Mas a coisa dela é linda, né? São lindas também. Obrigada pela participação, Marcia. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer te receber. Agora é o seguinte, gente. Tô chegando. Eu tô é doida. Olha aqui essa árvore que a Vanessa fez, tudo em feltro. Tudo em feltro. Com os moldes corretos, você foi riscando. Isso. E tem até a base dela. Tem, essa daí, na verdade, é o cenário das bonequinhas, né? Primeiro tive as bonequinhas, depois fiz uma casinha pra elas. Olha aqui essa coruja. Olha que gente, que coisa mais querida. É uma cestinha. É uma cestinha. Menina, que delicadeza. Já pensei nessa árvore, sabe no quê? Quem tem uma casa de campo, eu já vou pensando. Não daria também pra ficar com um peso de porta? Claro que com um peso por dentro, numa casa de campo. Uma sala grande, né? Ou você faça num tamanho menor pra ter a proporção. Mas não ficaria interessante? Fica. Tem tudo a ver, né? Você também, Marcia? Você pensou nisso? É, tem tudo a ver com a casa de campo. Gente, imagina, né? Casa é culto de fadas. É gostoso olhar pra ela e se imaginar lá, né? A gente fica... Eu fico doida. Mulherada, olhem aqui as coisinhas da Vanessa. Vanessa, as matrioscas, tem a bolsinha de coruja, colar, necessaire. Ai, cada coisa tão linda que eu tô até suspirando. Mas hoje nós vamos falar dessas três lindinhas. A Vanessa desenvolveu pensando em avós. As avós maternas, paternas, bisavós. Então vamos recapitular. Elas que me inspiram. Essa é a Tereza? Essa é a Tereza. A Diva. A Diva. Olha o passeio na Diva. Essa é a Tereza. A Tereza, aliás. A Diva tá aqui, é. Isso. E a outra? A outra é a Dora. A Dora. É. São avós, bisavós. Todas elas me ensinaram algum artesanato e elas me inspiram sempre, né? E no caso, as cores, o jeitinho, também tem a ver? É, na verdade, eu escolhi, né? Foi mais assim, pelo cabelinho, pela característica de cada uma, né? Ai, cor, você sabe que eu adoro cor bem viva, então eu coloquei um pouco da minha. Se me falasse, eu já nem notava. Olha a parede dela aqui, mero colorida. Eu também gosto. Eu adoro ficar aqui nesse cenário colorido. Colorido? Eu também gosto de cor. Eu acho que cor faz bem, né? Sim. É gostoso. E aí, vamos fazer hoje, então, porque as bonecas, elas são muito semelhantes no feitio, né? No jeitinho do corpo, bracinhos e a cabeça. O que vai mudar é a vestimenta e acessórios, né? Isso. O molde é assim, do corpo e do vestido e dos sapatinhos são pras três. O que muda são os cabelinhos. Ah, então eu vou utilizar aqui os moldes, Claudinha. Um molde só, a gente vai fazer as três. O pessoal de casa vai entender já já, tá? Então, eu tenho aqui, o molde, ele tem uns furinhos que a gente já preparou pra que a pessoa coloque aqui, olha, junto com o feltro. No caso do corpinho, vai usar um feltro duplo, tá? E aí, pode estar prendendo, não precisa ficar segurando. Bem prático de estar usando, ó. Eu vou colocar aqui pra gente dinamizar o tempo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou riscar o corpinho todo. Eu costumo usar umas canetinhas de gel, bem baratinhas, que a gente compra da mesma cor do feltro, que fica bem legal. Mas aqui eu vou fazer com a preta, pro pessoal conseguir enxergar, né? Essa caneta gel, você falou que até a gente encontra com facilidade. Isso. Quem não tiver em casa, vai com a canetinha de tecido mesmo. Ah, eu sugiro a caneta esferográfica mesmo. Esferográfica. É, tem umas canetas que somem, né? Ah, também. Mas nesse caso, a gente pode estar usando uma mais simples. Aqui, se a pessoa tiver em casa, né? Aqui, a gente vai cortar pra dentro do risco, que aí fica bem acabadinho. Aí, eu vou ter aqui, olha. Vou ter os dois partes do corpinho. A gente vai estar unindo e fazendo caseadinho. Eu vou mostrar esse caseadinho, que ele tem que ser bem pequenininho. Por quê, Cláudia? Se a gente faz um caseado muito grande, ele fica... Eu vou começar aqui com outra linha, porque até vou ensinar, por exemplo, a pessoa acabou aqui o caseado. Caseado, como é que ela começa outro, né? Venho aqui, olha, por dentro e saio nesse primeiro ponto, tá? Saiu aqui dentro, ó. E vou continuando. Essa linha a gente põe pra dentro e volta a fazer. O caseado, ele tem que ser bem pequenininho, olha. Tá dando pra enxergar. Se fizer um caseado muito grande, a gente perde o... Como é que eu vou falar? A forma da bonequinha. Entendi. Come muito do formato dela. Então, é aqui, olha. Bem na pontinha, tá vendo? E caseado pequeno, olha. Tirar essa linha pra cá. Ó, mais uma vez. Bem na beiradinha mesmo. Pego aqui por trás e faço esse caseadinho, olha. Tá dando pra enxergar direitinho, tá vendo? Então, parece até uma costurinha, a máquina, né? Bem delicadinho. Isso eu vou fazer a volta toda da bonequinha, tá? E vou encher. Olha, eu já tenho uma aqui. Então, eu faço a volta toda. Coloco o enchimento. Qual enchimento? Esse aqui que eu usei é o enchimento acrílico. Pode colocar o enchimento sem silicone, porque aí ela fica em pezinha. O segredinho dela ficar em pé é o enchimento sem o silicone. Se colocar com silicone, fica muito mole. É, ela fica uma boneca fofa pra usar, assim, abraçada, né? Agora, se quiser ela em pezinho, a gente coloca, principalmente na parte das perninhas. Olha a mão desse menino aqui, pra você colocar a boneca na mesa. Quando ele faz assim, isso. E eu não tô entendendo, né? A câmera tá brava, gente, com a gente. Que linha que você usou pra fazer esse casadinho? Aqui, eu usei linha de pês-ponto, que é a mais delicada. Uhum. Tá? Aqui já tá riscadinho, mas no molde ele vai o rostinho. Então, olha, é só posicionar e riscar com a caneta, se for bordar. Se quiser pintar, Cláudia, pode também riscar e ir com um pincelzinho de filete, ou usar ele como molde vazado. Vem aqui com um pincelzinho, com aquelas broxinhas, com tinta de tecido, e pinta assim por dentro. Ou canetinha de tecido também. Canetinha de tecido também vai bem. E no caso, ele serve pra meninas e meninos? Sério, vem, serve. Porque depois dos acessórios e a mudança de cabelo e da expressão... Exatamente. É que a gente acaba diferenciando, né? Aqui no rostinho, eu costumo fazer o ponto atrás. A gente ensina, porque é igual aqueles das aulas da Matriusca, mas aqui a gente faz um pedacinho pra ensinar. Vamos sim. Ó, aqui eu peguei a linha, coloquei um nozinho, e eu posso vir por trás, porque ela vai ter cabelinho. Então, não tem problema. Eu gosto de bordar ela com enchimento, ó. Eu acho que fica mais fácil. Então, ela cheia, o nozinho não tem problema, vai ser escondido pelo cabelo. Então, eu venho aqui um pouquinho, porque é curva, né? Vou um pouquinho à frente, volto atrás. Um pouquinho só à frente, e volto atrás. E aqui eu vou contornando toda essa parte do rostinho. Eu gosto de usar a linha marrom, porque a preta fica um pouco escura, né? E pode fazer a boquinha vermelha, se quiser, né? Aí a pessoa vai criar a sua. Porque a boneca, na verdade, a gente sugere a pessoa que vai criar como se fosse uma filhinha. Vai pôr o seu nome, vai, né? Como você fez com as suas bonecas com o nominho de vó. Perguntinha que chegou pra você, da produção aqui. Se a pessoa errar, pode acontecer o rostinho, ficar torto, sabe? Tem como arrumar? Tem como arrumar, tem sim. Por isso que eu gosto de riscar depois de pronto. Porque eu posso até riscar nesse passo aqui, no feltro. Quando eu riscar o corpinho, eu posso riscar o rostinho. Mas aí, quando a gente borda, pode ser que ele dê uma, né? Então, borda antes. Bordo, risco depois. Depois, depois. Nesse passo que ela já tá cheinha. Entendi. Porque aí não tem perigo, é. Até se quiser colocar o cabelinho em cima, também pode, né? Mas é bem prática, porque o molde, ele é simétrico. Então, você não vai ter erro. Aham. Né? Aí, a gente vai passar pro vestido, olha. O vestido, eu escolhi um feltro azul. Então, aqui no molde também tem ele, olha. Aí, eu vou usar aqui a caneta gel que eu falei, pro pessoal ver. Eu vou riscar no feltro do lado aqui do avesso, né? Põe o vestido também, tem os furinhos pra colocar o alfinete. Alfinete, ó. E eu venho aqui no contorno. O molde foi desenvolvido pra... Pensando em tudo, não? Em tudo. Espaço do alfinete. É. Olha só. Muito legal, né? Aqui vai cortar duas vezes o vestido, né? Eu vou ter ele aqui, olha. Ah, eu tenho aqui atrás. Aqui, ó. Tenho as duas peças do vestido. Aí, a gente vai vestir a bonequinha. Começa a ficar a parte mais legal, né? Que é enfeitá-la. Então, ó. Coloco um na frente, um atrás. E eles se encontram, ó. Certinho. Aqui, a gente faz um bordado bem livre. Aqui é legal colocar um alfinete pra não sair do lugar, né? Na frente e atrás. E aqui, eu começo a bordar. Só acabando a voltinha, eu já escondo o meu nó aqui dentro. Pra ficar um acabamento certinho. E eu vou fazer só assim, ó. Só um chuleado em volta. Pequenininho, que eu tô aqui com a câmera em cima de mim, sabe? Mas, gente, olha que imagem, hein? Olha só. Certinho, né? Eu gosto quando faz assim, porque o pessoal fala, olha, consegui aprender, né? Porque, olha só. Elas aprendem devido à didática de vocês e ao posicionamento dos câmeras. Eu acho que imagem é tudo. Senão, não dá pra aprender. Por mais que... Olha que... Só pra ele aparecer o lindão. Olha que menino bonito. É bom, né? Depois, por cima, é bonito. É, olha só. Aqui, eu faço só essa parte aqui na manguinha. Tá? Bem caprichadinho, que aqui eu tô fazendo ponto muito largo. Mas tem que fazer bem caprichadinho em casa, meninas. Venho aqui pra essa lateral. Olha. Passo por aqui pelo decote e faço a mesma coisa do outro lado. Tá? Aí a bonequinha já tá vestida assim, ó. Interessante que você não vai trocar de linha. Vai que vai. Não, não. Vai embora. Já pega um tamanho... Um bom tamanho, né? Você vê, nem é muito grande. Deixa na meada mesmo, né? É, pode. Isso mesmo, Cláudia. E vai indo, vamos mostrar aqui. Aí aqui a gente já tem ela vestidinha. O vestido eu fiz o quê? Eu coloquei cianinha, fitinha, botãozinho. Aí eu vou enfeitar, né? Conforme a pessoa quiser. Eu bordei aqui com preto pra imagem ficar mais nítida. Né? Pro pessoal conseguir enxergar. Aqui tá tudo pregado. É. Eu preguei já tudo antes, né? A fitinha pode colar. Pregar antes no vestido. Antes, é. Prego antes. É, porque senão... Aí vai enfeitar do jeito que... Ele fica já baluado, é mais complicadinho pra você vir depois com os pontos, né? Isso mesmo, porque aqui é legal a gente esconder, olha. A cianinha, se for colocar, aí coloca pra dentro do vestidinho e dá esse acabamento do bordado aqui, ó. Tá? Então, é legal antes. Já pensa como vai enfeitar, né? Quando a gente vai fazer no corpinho. Agora o sapatinho, ó. Que a gente já tem essa aqui pronta. Mas ele é bem simples. Dentro do molde do corpo... Eu não sei se a caneta rola. Vou pegar a caneta preta pra mostrar. Dentro aqui do molde do corpinho, a gente tem o sapato, tá? Então, como é que faz o sapatinho, ó? São duas vezes ele aqui inteiro. Tá? E duas, a gente vai fazer assim, ó. Vé inteiro. E essa parte aqui vazada, ó. De dentro. Por quê? A gente quer mostrar um pouquinho do pé. Como se fosse uma sapatilha. Tá? Então, são duas vezes esse e duas esse. Vai me dar essas peças aqui, ó. Vamos aproveitar o câmera aqui pra mostrar. Ó. Vai me dar esse aqui. Eu unindo esses dois, eu tenho o sapatinho, olha. Vamos colocar aqui no pezinho da boneca. Então, eu coloco um na frente e um atrás. Aqui em volta, faz um caseadinho bem pequenininho. Pode ser um chulhadinho. Pode ser um chulhadinho, o ponto que achar que fica legal. Aí, eu tenho ela aqui assim, olha. Já prontinha com os dois sapatos. Ótimo. Tá? Aí, a gente tem um outro tipo de sapato, que é uma botinha. Que fica muito engraçadinha. Aí, eu trouxe a dica de como fazê-la. Porque você pode colocar em qualquer uma das três, né? Você tá de brincadeira. Olha só que fofura. Gente. Meu Deus, que coisa querida, Vanessa. Fica uma graça. Demais. Lindinho. Eu coloquei nas duas bonequinhas, mas pode colocar na que quiser. Pode fazer a cor que quiser. Nos meninos também. Você pode fazer um boneco, um vovô, coloca a botinha. Um garotão, um bermudão, né? É, gostei. Vai fazer no menino. Com certeza. A dica que o pessoal dá, a gente sempre aproveita, né? Eu fico olhando o que vocês fazem e vou... Isso. Não me engano. Eu adoro ideia. Então, nos moldes, vai esse aqui. Esse formato é o da botinha. Tá? Então, deixa eu pegar aqui pra mostrar pro pessoal. Olha só. É um formato engraçado. A gente, né? Não vai imaginar que saia uma botinha. Mas olha só. Dobra-se ao meio. Tá? Dobrou ao meio. Vai fazer um caseado aqui em cima. E aqui na volta toda. Como aqui eu já trouxe. Eu trouxe meio pronto pra gente conseguir dar dica de tudo, né? Ótimo. E a sola, ela tá aqui dentro do cabelo da Índia. Que depois eu vou explicar o cabelo. Tá? Então, essa aqui é a sola. Que tem essa forma aqui. Aí a bota, o que que eu faço? Eu faço essa parte. Venho aqui com a sola. Nem mudo a linha. Do mesmo jeito do vestido. Daqui, eu já começo a fazer o caseado na solinha. Olha. Fica a botinha. Eu fiz ela maiorzinha porque eu achei engraçadinho a gente dar uma dobrada aqui, como a gente tem na pronta, olha. Então, fez o caseado aqui e fez aqui. Que gracinha. Essa daqui, eu como não tinha o enchimento sem silicone, eu coloquei um pedacinho de papelão. Do mesmo tamanho da solinha. Papelão? É. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. E ela fica em pezinha do mesmo jeito. Aí eu fiz um cadercinho, olha. Aí se sobrar o tempo, a gente dá essa dica de como fazer o cadarço. Ai, será que tomara que dê tempo. Fica legal, né? Adorei. Isso. Eu vou pros cabelinhos, se der, a gente volta pra botinha. Então, já venho aí, tá bom? Tá joia. Que eu tô escutando assim. Vai, vai. Obrigada, desça e manda embora. Que coisa. Gente, olha só o que a Vanessa desenvolveu em parceria com a vitrine do artesanato. São esses moldes definitivos. Posso contar uma coisa? Lançamento. Tô hiper feliz. E aquilo que ela explicou. Esses moldes, eles são a base pra você fazer várias bonecas. Hoje ela trouxe três exemplos aqui. Mas pra fazer vovó, vovô, meninos, tudo, não, Vanessa? Tudo. 100% de aproveitamento. Eu tenho corpo, eu tenho vários, eu tenho cabeças, acessórios, na verdade. O da botinha que ela acabou de mencionar, é essa parte aqui. Quer ver? Eu vou usar você. Que parte que é essa? Ó, essa é o cabelinho da Tereza, olha. O cabelo. É um outro tipo de cabelo. Essa parte aqui. Eles vão mostrar o cabelinho da Tereza. Vamos fazer um pingue-pongue. Esse cabelo eu acabei de mostrar. A bota já mostramos. Agora eu vou mostrar um outro aqui. Esse é o cabelinho mais crespinho, olha. Cabelinho crespinho. Essa aqui da Diva. Depois, minha pequena, tem esse aqui, ó. Esse molde. O vestido dá pra todas... O mesmo molde, só varia as cores, né? Essa parte vazada aqui dentro. Essa é uma folhinha pra enfeitar o vestidinho. Ou a pena que vai aqui no cabelinho da Índia. Que pode ser um índiozinho também. Isso, legal. Aqui? A gente tá criando tudo junto hoje. Vou criar um monte, Cláudia. Cabelinho aqui? Essa é a franja desse cabelinho, é. Lembrando que todos são simétricos. Eles se juntam direitinho. Aqui, minha amada? Esse é o cabelinho da Índia. Já tudo marcadinho, ó, pra fazer a trancinha. Essas partes vazadas têm alguma finalidade? Tem. É a parte da frente do rostinho. E essa parte vazadinha aqui tem alguma finalidade também? Isso, pra cortar o... Pra fazer a trança, pra ficar certinho. Não, você tava muito inspirada quando se envolveu? Que coisa! Tudo pra facilitar, né? Aqui eu perguntei pra ela pra fazer a trança. E o último aqui? Esse é a franja da Tereza, olha. Gente, agora pra fazer o menino, eu vou usar esse corpo. Ou o homem, no caso. E aí, no caso do cabelo, o que você daria de dica? Ah, o cabelo pode usar a franja da Tereza. E aqui, o cabelinho dela... Ah, é verdade. Né? Dá pra usar, porque a franja não é de menino. Isso aqui pode ser de menino. Ou qual outro? Isso. E a parte de trás da Tereza, aí faz menor. As meninas são criativas, é só adaptar. Ótimo, muito bom. Eu amei. Que kit maravilhoso. Olha, pra você ou pra você presentear, a pessoa que ganhar vai amar de paixão. E a gente manda também vários feltros, gente. Vai bastante feltro pra vocês. Tanto estampado quanto liso, em cores modernas, vivas, vibrantes. Pra você fazer trabalhos lindos. 0800 3802000, lançamento pela vitrine do artesanato. 011-3382-2000 ou vitrine do artesanato.com.br Voltando, então, agora, você havia parado na parte do... Vamos ensinar o cabelo. O cabelo. Isso. Então, o cabelo dessa que a gente tá fazendo, que é a Diva, ele... São duas partes desse aqui, que é um cabelo mais crespinho, né? Porque você vê que tem todas as nacionalidades. Inclusive, essa daqui, é legal fazer mais moreninha, mulatinha. Sim. Fica uma graça, né? Muda a cor do feltro, né? Porque a gente tem uma variedade grande no Brasil, né? Olha, tem muita gente, psicólogas, que trabalham com as crianças e até as professoras. Você sabe o que eu ia até sugerir? E trabalham muito com bonecas. Ah, que legal, hein? Faça uma boneca negra, um negro já começa a trabalhar em sala de aula. Esse absurdo que tá acontecendo no mundo inteiro, chamado racismo. Então, você faz uma negra, um negro, uma branca e coloca, porque é o que aconteceu lá com o goleiro, né? O Aranha, até na época eu me manifestei. Então, para os educadores, eu acho que é uma ótima dica também. Eu acho, eu acho muito importante. Não é? É, porque é nas crianças que a gente tem que implantar a sementinha, né? Claro, lógico, desde pequenininho. É, então, aqui no cabelo da Diva, a gente vai cortar duas vezes a parte de trás, aliás, de todos os cabelos, sempre duas vezes a parte de trás, que no caso é esse. E uma vez a franja. A franja só uma vez é o suficiente, tá? Então, vai me dar essas duas partes e uma da franja, tá? Risco o molde direitinho e corto, olha. A parte de trás eu junto com a parte da frente. Aqui tem duas opções, Cláudia. Olha, se quiser casear fora e depois vestir, colocar na cabeça, pode. Se não, pode fazer aqui, ó. Já põe aqui, olha. Viu como não dá jeito de dar errado? Porque ele é todo simétrico, é bem pensado mesmo para dar certo, né? Pode estar caseando aqui. Aí a pessoa vai, né? Sempre escolher o melhor jeito. Aí essa aqui, olha, fiz o caseado na volta toda, tá vendo? Aham. E vou colocar aqui, olha, na cabeça dela, transformando já, né? Ah, Cláudia, vamos falar uma coisa muito importante. Tem um pessoal que tá fazendo as bonecas carequinhas também, para as meninas que recebem tratamento, né? De químio. De químio. Que bacana. Então é legal fazer. Aí eu faço assim, coloco uma fitinha assim no cabelo, um enfeitinho, né? Que elas colocam um lencinho e dá para variar bastante, né? Uma outra opção. Eu falei de professores, até a mãe em casa, com as crianças, brincando com essas bonecas. Ter várias cores de pele, né? Acho importante mesmo. Olha só, nesse cabelinho da Diva, ela tem esse vazado, que é um arco, que me dá esse formato aqui. Pode ser usado em qualquer uma, tá? A gente tá usando nessa, eu usei na Tereza também. Aqui, a opção é ou colar, ou fazer uns pontinhos bem pequenininhos na parte da franja, que tá imitando um arco, né? Aí faz os pontinhos antes de colocar, né? Isso, ou até aqui mesmo, porque não vai aparecer, né? Porque tá por dentro. Aqui, se quiser, pode colar, deixar solto, ou fazer uns pontinhos, tá? Qual cola? Ah, de silicone líquida. É mais... A Puliana vai abrir alguma loja artesanária. Ela tá entendendo de artesanato, você não tem que engole todas nós. Querida. Aí, aqui, olha, eu vou colocar uma... Aqui eu coloquei uma flor adesiva de feltro, pode ser um botão, aí a variedade, né? Vai ficar por conta da mãe da boneca, né? Aqui ela já tá meio pronta. Aí, o que a gente vai estar dando a dica agora são os outros cabelinhos. Da Tereza, a gente tem o molde, como você já mostrou, né, Claudinho? Então, eu vou colocar aqui, ó. Sempre cola de silicone líquida. Existe alguma outra? A mais apropriada é essa, ou a cola quente. Eu, como não sou muito fã da cola quente, eu prefiro a de silicone líquida. É a minha dica, né? Mas aí, cada um vê o que prefere, né? Mas no feltro, não tem outra cola que dê, né? Olha, aqui é o cabelinho da Diva. Então, duas vezes a parte de trás, vou unir e com a franja, assim nasce a Diva. A Diva. A Tereza, olha, tanta avó que eu já... A Diva já nasceu ali. Já, já tá pronta. E agora, o cabelinho da Índia, que a gente vai dar a dica, que aí ele é mais diferente, olha. Então, na parte de trás, a pessoa vai fazer só essa parte, olha. duas vezes esse formato, ó. Ok. Tá? Sem a parte da franja. Então, é esse formato inteiro. A parte da frente é o vazado, como a Claudinha falou, olha. Eu vou lá no feltro, eu risco. A volta toda dele, só que quando eu chego aqui, eu venho pra cá e faço o formato do rostinho. Tá? E aí, a gente aproveitou esse vazado, já fez a sola da botinha. Pra aproveitar e não ficar com pedacinhos de molde, né? Então, quando eu for colocar na bonequinha, eu vou colocar aqui, essa aqui da frente, com as duas partes de trás. Faço o caseado na volta toda, e quando chega aqui, olha, eu faço a trancinha dela. Olha que prático, porque aí você vai... Com a marcação do molde, vai tá, né? Ele tá aqui, ó, fragmentado, aí já tá certinho o tamanho da trança. Ah, é a trança, o pessoal sabe fazer, né? Principalmente quem tem menina. Eu só tenho menino, mas eu sei fazer, ó. Você não só tem menino? Eu só tenho menino. Mas tem sobrinha em casa? Ah, tem, sobrinha, irmã, né? Tem uma mulherada danada. E você amarrou aqui com o quê? O final da trança? É uma linha. A própria linha de bordado. Na índia, a gente coloca aqui uma fitinha. Eu gostei desse bordadinho, né? A índia, eu gostei de fazer mais rústica, né? Aí fiz uma peninha, que é o mesmo molde da folha, só que aí a gente faz assim, ó. Dá vários picotes nela. Transforma numa pena, né? Olha. Depois só aplicar, né, com os pontinhos de bordado, olha. Tem a índia. Pode colocar um botãozinho, aí... Cria-se, né? Várias possibilidades. Ainda colocou aqui, deixa eu ver como é que tá. Eu vou pedir uma coisa pra você, que eu acho que vai dar tempo. É, que bom. Porque o que isso vai é o botão, agora que eu vi. A bota. A bota, aí vamos. Aí vamos? Eu já tô aqui preparadinho, ó. Fiquei com isso na cabeça, vai ter que dar tempo. Eu peguei uma linhazinha de novelinho, só que mais grossinha, pra ficar mais legal. Então, olha. Aí, quando faz a bota, Cláudio, coloca um pouquinho de enchimento, pra depois vesti-la, tá? Vamos mostrar aqui, ó. Pra depois tá colocando no pezinho dela. Uhum. Tá? Então, coloca enchimento dentro dela, pra dar esse formato. Aí eu vou por dentro, ó. Saio aqui em cima. Aí a gente vai fazer um ponto cruz. Olha. Venho aqui. Saio aqui em cima. Tá? O ponto cruz, olha. Volto aqui, fechando o cruz. Aí eu posso vir aqui, se o pessoal achar mais fácil, ó. Venho aqui pra baixo, e pro lado. Tá vendo? É só cruzar mesmo, cruzamento de linha. Ó. E venho aqui em cima. Eu vou sair aqui nesse primeiro, pra gente ensinar como é que eu fiz essas bolinhas. Ó. Aqui o cadarcinho tá pronto. Essas bolinhas, eu fiz, chama nó francês. Então, eu venho aqui na linha, olha. Dou duas laçadas na agulha, tá? E venho aqui bem pertinho. Não pode deixar... Cuidado só com a sua mão um pouco na frente. Aí melhorou. Aqui, melhorou? Vai pelo monitor ali, ó. Vou pra cá. e saio já no outro lado, ó. Vamos virar assim. Ah, assim ficou melhor, olha. Né? Uhum. Puxo aqui, ó. Olha lá, ficou meu nó. Que belezinha. E agora, pra fazer os outros? Sempre da mesma forma. Dá a laçada aqui, olha. Uma, duas. E... Venho aqui. Já saio em outro lugar, ó. Já ponho minha agulha em outro lugar, tá vendo? Entendi. Aí puxo, ficou lá, olha. Que ficou uma graça. Ficou uma gracinha, né? Que aula e tanto, hein, gente? Nossa, deu pra gente extrair um montão da Vanessa e a Quinto Clar. Que bom. Parabéns, Vanessa. Obrigada. Pela aula. Você, Marcinha, arrasaram. E principalmente, também, pela Vanessa ter desenvolvido um molde atendendo, né? As dificuldades de tantas pessoas que querem fazer meninas, bonecas e bonecos, personagens, a negra, a índio, o vovô, a vovó, o tio, enfim, crianças. Quanta gente que precisa fazer esses personagens e não tem acesso a moldes. Aqui são moldes definitivos pra você criar muitas peças, gente. Como ela bem explicou, a gente acabou de mostrar um por um, eu fui até apontando o dedo. Ela foi explicando a trança, o tipo de cabelo, a franja, o sapato, a botinha, o corpo que é universal. Aí você muda só o jeitinho do olho. Se for fazer uma boneca, um boneco, no caso, né? Um personagem masculino, dá pra você criar inúmeras peças e é uma terapia. Pra vender também, não, Vanessa? Ah, sim. Né? Pra vender, dá pra ganhar bastante dinheiro. Dinheiro. Porque agora a boneca tá sendo bem procurada, né? Sempre, né? Desde que o mundo é mundo, né? É, boneca não pode faltar, né? E de feltro é bem interessante pra brincar, tem essa maleabilidade. Por falar em feltro, a gente vai mandar pra vocês também vários tecidos em feltro. Olha que bacana! Tem turquesa, um azul royal, tem com boazinho, com flor, flor miúda, flor graúda, vários tipos de estampas pra que você faça trabalhos bem interessantes. Vamos lembrar que esse kit é lançamento da vitrine do artesanato, que fez mais uma belíssima parceria com a Vanessa e a Quinto. 0800 380 2000. Lembrando que é uma ligação gratuita para o Brasil inteiro. Quem está no celular e quer comprar também, porque o 0800 não funciona para o celular. Então é 0-11-33-82-2000. Você vai ligar, seu número fica armazenado na central e eles retornam pra você. Ou vitrine do artesanato.com.br. Minhas meninas, vocês foram encantadoras. Que bom! A Vanessa e a Marcinha. Cada um com seu estilo, com a sua técnica e com a sua aula. Márcia, muito obrigada, viu? Um beijo, fica com Deus. Vanessa arrasou também. Obrigada, Cláudia. Algum beijo especial? Vou mandar um beijo pra minha tia, que veio aqui hoje me acompanhando. Sua tia lidona, querida. Um beijo, gente. Fiquei com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri